Oi meus irmãos, eu sou Asaf Borba e quero mandar um abraço e convocar todos os músicos, adoradores, pessoas envolvidas com a música na igreja para este segundo congresso de música nas igrejas. É um congresso virtual, mas que estaremos juntos no próximo final de semana. Eu tenho certeza que vai ser uma grande benção. Adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Amém.